Música Nós estamos de volta ao programa Questões de Fé, você pode participar pelo telefone 32090120 e pelo e-mail questõesdefe.tvhorizonte.com.br O programa também passa pelo facebook.com.br questões.defe E agora mais uma música com o grupo Noivarte, a música Viva la Vida do compositor Colorplay Bom dia padre, bom dia Ana O grupo Noivarte existe há três anos e a gente trabalha na parte religiosa ou não, né? Mas mais frequentemente sim eventos religiosos Tem um grupo, um CD que a gente trouxe para o programa Que é de um outro trabalho popular que a gente faz também com outra banda E agora a gente vai mostrar uma música instrumental que também é um outro braço do grupo Música 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 Amém. 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 Muito bom. Vamos agora, tem uma participação aí interessante, porque ela é importante, porque ela corrige um dado que eu falei aqui. Sim. É o Augusto, do bairro Santa Inês. Ele disse que o dogma da Imaculada foi proclamado pelo Papa Pio IX, depois do Vaticano I. É verdade, tem toda razão. Eu estou até com os dados aqui na frente, só que eu, de vez em quando, eu me confundo no algarismo romano, tem aquele palitinho e o X, né? Então, de vez em quando, é do lado de cá e do lado de cá. Pio IX e Pio XI. Pio IX. Então, é Pio IX, ele está certo. Pio IX. Exatamente, o Papa Pio IX foi aquele que foi Papa de 1846 a 1878. E o Conselho Vaticano I foi em 1869 a 1870. Portanto, bem menos do que o Vaticano II. E o mais interessante é que o Papa Pio IX, em 1849, portanto, logo depois da sua ascensão ao pontificado, ele escreveu uma encíclica ub primum. E nesta encíclica, ele fazia um apelo aos bispos para que os bispos se manifestassem a respeito da verdade sobre a Imaculada Conceição, que estava nesse conflito, né? Ia para um lado e por outro. E no Conselho Vaticano I, que aconteceu em 69, 70, 1800... 1800, não em 1900... 1868, 1869, 1870, Conselho Vaticano I. Depois teve o Vaticano II, que foi em 62, 63, né? Então, nesse Conselho, os bispos pediram cerca de 546 bispos reunidos. Dos 603, pediram ao Papa que proclamasse essa verdade. E além dos bispos, o Papa Pio IX e depois também Pio XII para a Assunção de Maria, fez uma ampla consulta para ver se isto de fato correspondia a algo que os fiéis carregavam no seu coração desde sempre. Mas voltando agora, muito rapidamente, e já quase no final, terminando a nossa exposição, uma outra passagem bíblica é muito importante, se trata do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aquele porém-nimizade. O contexto do porém-nimizade é muito interessante. Esse texto do Gênesis, obviamente, é lido a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, o Salvador, o Redentor, né? Então, se você ler esse texto a partir de Cristo, você vai ver algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, há o pecado da raça humana. O ser humano foi desobediente a Deus. Ele peca. E a partir deste pecado, existe a promessa que Deus faz. É chamado de Proto-Evangelho. Que Deus promete que vai salvar o ser humano. Que não vai permitir que o ser humano continue expulso do paraíso. Expulso do paraíso significa expulso da vida. Perdeu a vida, perdeu a alegria, perdeu o sentido, perdeu tudo. Que o ser humano não vai ficar abandonado desta forma. E que Deus vai recuperá-lo. Deus vai redimi-lo. E aí aparece a figura da serpente. A serpente é uma figura simbólica do mal. Presente na história da salvação. Principalmente através da idolatria. Que veio para Israel no tempo do rei Salomão. Através das deusas dos vários povos. Quase todos os povos em torno de Israel. Cultivavam esse culto à divindade da serpente. Chamada Ísis. Em alguns lugares. No Egito, por exemplo. Então, esse mal que penetra. Desvirtuando o ser humano da sua vida correta. É simbolizado através da serpente. Até porque a serpente também tem um significado na nossa vida. Em uma cidade que nós moramos hoje, esses elementos se perdem. Porque raramente a gente se encontra com uma serpente venenosa. Mas aqueles que tiveram, como eu, tive uma infância no interior e na roça. A gente morria de medo de serpente, de cobra. E a cobra vinha sempre na cabeça como algo sobrenatural. Como algo estranho. Até porque as cobras são todas iguais. Parecem pelo menos, né? São víboras que circulam. E o seu veneno é mortal. E quando elas ofendem alguém, a pessoa pode, lá na roça antigamente, pode encomendar o caixão. Que ia morrer. É muito raramente a pessoa se salvava. Era um risco sério de vida. A não ser que corresse para tomar o sorante ofídico. Que era, muitas vezes, não havia nos lugares mais desertos. Mais longe dos centros, das cidades, dos postos de saúde e assim por diante. Então a serpente sempre foi carregada de grandes lendas populares. Agora, imaginemos dois mil anos atrás. Aí aparece, no livro do Gênesis, a serpente e uma mulher. A serpente como símbolo do mal, do pecado. E a mulher como símbolo daquela cuja descendência daria o salvador do mundo. Diz o livro do Gênesis. E aí vem a famosa frase. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Vejam bem. A mulher é que introduziu o pecado através da tentação da serpente. E depois é a mesma mulher que vai ser absolutamente, radicalmente inimiga. Ou seja, não vai ser conivente com o mal. É da qual vai gerar, vai surgir, ela vai gerar o redentor do homem. Aí os padres da igreja, desde o começo, viram aí a figura de Maria. E a figura de Maria como absolutamente incompatível com o pecado, com o mal. Vamos ver mais uma participação? Você tem mais uma participação aí? Temos. Temos aí uma da Silva. Ela diz, bom dia. Parabéns pela qualidade do sinal via satélite da TV. Estamos assistindo da Fazenda Canabrava em Guanabi, na Bahia. Ah, a Fazenda Canabrava diz que tá então a imagem perfeita, né? Grande abraço às pessoas dessa região. É, o Rodrigo Gomes, pelo Facebook, diz, Padre Cândido e equipe, bom dia. Peço que neste dia faça uma prece especial pelo dom de minha vida. Amanhã, junto à Mãe Imaculada, eu completo mais um ano com muitas graças. Salve Maria, Mãe Imaculada. Quem que é? É o Rodrigo Gomes, pelo Facebook. Ah, o Rodrigo, eu acredito que o Rodrigo seja lá de Cachoeira do Campo. Ele mesmo, de Cachoeira do Campo. É. Abraço pra você, Rodrigues. Felicidade, alegria, paz pelo seu aniversário. É, o Roger Zigor, do bairro Novo Progresso, diz que orar não é apenas falar, mas sim rezar de corpo e alma, entendendo principalmente cada palavra dita. Exatamente. Exatamente. E comentando o que ele está falando, existe um provérbio teológico, é, lex orandi, lex credendi. Rezar corretamente significa crer corretamente. Por isso que as pessoas que saem fora da comunidade cristã e começam a compartilhar orações estranhas, com certeza acabam saindo da comunidade cristã. A forma de rezar determina a forma de crer. Rezar com a igreja permanece com a igreja. E a oração mais, as palavras mais adequadas para a oração, são aquelas palavras que estão na revelação de Deus, na revelação bíblica, de modo especial os salvos. Voltamos daqui a pouco para o quinto bloco do Questões de Fé. Música